Ontem a gente destacava aqui, mais ou menos nesse horário, que após uma reunião que durou o fim de semana, a OMS, por meio de seu diretor-geral Tedros Adhanom, o Tedros que, entre uma visita e outra, é um risca-faca aqui no Brasil, tem cuidado há três anos das diretrizes no combate à doença, decidiu que a Covid segue sendo uma pandemia. Mas nos Estados Unidos, os caras já estão querendo dar um passinho mais pra frente. Depois de quase três anos, os americanos vão encerrar as declarações de emergência da Covid-19. Conta pra gente, Barão, bom dia. Olá, Megali. Bom dia pra você e também pra todo mundo aí no Brasil. A Casa Branca anunciou que vai encerrar as declarações de emergência da Covid-19 no próximo dia 11 de maio. Quase três anos depois que o governo americano impôs uma série de medidas pra tentar conter a propagação do vírus. A emergência nacional da Covid-19 foi implementada em 2020 pelo governo do então presidente Donald Trump. Só que desde que assumiu a Casa Branca, Joe Biden tem prorrogado as medidas previstas pra expirar agora nos próximos meses. É uma série de ações, entre elas a compra de vacinas contra a Covid-19 e também uma série de medidas que foram tomadas lá atrás no auge da pandemia. O país foi o que viu o maior número de vítimas desde o começo desta pandemia aqui nos Estados Unidos. Hoje, as pessoas podem encontrar tranquilamente as vacinas nos postos, não há dificuldades. E também praticamente não tem mais restrição, não tem mais a necessidade de usar máscaras, a não ser em alguns ambientes específicos, como em hospitais e também em algumas universidades. Apesar da campanha abrangente que foi feita aqui no país, com oferecimento de vacina gratuitamente, algo que não é comum aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas simplesmente preferiram não tomar as doses, o que aumentou a preocupação entre os especialistas da propagação de mutações do vírus da Covid-19. De qualquer forma, esse anúncio da Casa Branca mostra que o país já não representa, não tem mais um risco de ver a epidemia crescer. A pandemia que a gente viu de Covid-19 no mundo inteiro está arrefecendo por aqui, o que é, é claro, uma boa notícia.